A borda infinita é quando a água ultrapassa aquele limite mais alto da piscina Ela transborda, cai numa calha e dali ela é captada e volta pra piscina Então você não vê a borda da piscina, você vê só a lâmina d'água Por isso que é a borda infinita, que você não vê o limite A gente pode usar a borda infinita em qualquer piscina Mas a melhor opção é quando a gente tem uma bela vista por trás Pode ser de mar, pode ser de mata, pode ser de morro Mas fica melhor mesmo quando tem uma vista Na hora de escolher o acabamento interno da sua piscina com borda infinita Observa qual é a paisagem que está ao redor da sua piscina Se a sua paisagem tem um tom mais azulado Procure deixar a sua piscina com o mesmo tom, com um tom mais semelhante Se o tom é mais esverdeado, tenta deixar também a piscina com um tom esverdeado semelhante E aí sim vai dar a ideia de borda infinita Esse exemplo fica muito claro, isso que eu falei Essa é a sensação que a borda infinita tem que passar De que a piscina realmente não tem fim De que ela está se fundindo com o mar A gente não consegue observar o limite entre a piscina e a paisagem, que é o mar A gente não consegue observar o limite entre a piscina e a paisagem, que é o mar A gente não consegue observar o limite entre a piscina e a paisagem, que é o mar